E o Tarcísio de Freitas levou uma dura em uma reunião do PL. O motivo, ele é pró-reforma tributária e o PL é contra. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Bom pessoal, podemos ver aqui, segundo reportagem do Pleno News, que fala Pró-reforma tributária, Tarcísio leva dura em reunião do PL. Aí pessoal, circula um vídeo nas redes sociais, onde mostra o Tarcísio levando esta dura. Dá um play, sem pé de pano, seu pedido é uma ordem. Vamos ver aí. A Câmara começa com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no processo. Há um pouco do que eu estava tentando explicar, nós temos, nós não podemos perder a narrativa, eu acho que a direita não pode perder a narrativa, ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? A grande questão, a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Deixa eu tentar explicar, por favor. O que eu estou querendo explicar e estou ouvindo aqui, explicar com a maior humildade do mundo, é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não importa. Só vou pedir uma gentileza ao pessoal que está filmando aí, gente. Não façam isso, mas a grande queda é nossa. Obrigado. Aí o rapaz finaliza o vídeo falando que não é para filmar, mas como que não é para filmar? Então ele quer que omita isso do povo? Bom, eu acredito que tem que mostrar o que está realmente acontecendo. A verdade acima de tudo. O Gil Diniz comentou aqui, humildade se prova com atitude e não da boca para fora. O presidente Jair Bolsonaro mais uma vez tem razão. A reforma tributária do PT deve ter seu único destino, lixo. E aí, Pé de Pano, você é a favor da reforma tributária? Eu sou a favor de uma reforma que seja boa para o povo. Eu também, Pé de Pano, eu também. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda com o Tarcísio, você é a favor da reforma? Ou você concorda com o Bolsonaro e você é contra? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Reforma tributária somente se for a favor do povo. O povo é soberano. Muito obrigado. Tá bom!